Fala galera, hoje eu estou aqui em uma casa muito especial para apresentar para vocês. Hoje eu estou no condomínio Campos de Santo Antônio II na cidade de Itu. Julião mostra um pouco do condomínio Campos de Santo Antônio II para o pessoal que está assistindo aqui no YouTube conhecer um pouco mais esse condomínio que é incrível. Essa casa é projeto do arquiteto Pablo Lanza e todo o paisagismo aqui é da Cátia Lombardi. E um destaque para essa fachada que mistura muita madeira, o telhado asfáltico, tijolinho... Tijolinho é um espetáculo! E também uma arquitetura incrível do paisagismo que a gente se vê presente em toda a fachada aqui. E a posição aqui é muito privilegiada. Julião mostra no drone a posição aqui dessa casa e toda a área verde que tem aqui em torno dela. Ao total aqui pessoal são quatro vagas, duas vagas cobertas e duas descobertas aqui na rampa. Aqui nós temos um acesso que vai direto para a área de serviço e aqui o acesso social já com essa porta toda endormente. Leque linda e pivotante. E toda a parte do forro aqui, assim como lá de dentro, toda em madeira, que fica um espetáculo e traz muito aconchego. Venham conhecer aqui agora essa casa que é espetacular em todos os detalhes. A começar aonde? Pelo lavabo. Um lavabo lindo. Também a presença da madeira do dormente. Todo o concreto que está no chão e também na parede. E esse rock é incrível. E a gente vê a madeira e o dormento aqui. Olha como ficou incrível! Julião, dá um detalhe aqui. O que eu achei muito espetacular é que as vigas aqui, tirando essa viga aí principal, mas todas as outras aqui são todas endormente. São trilhos de trem que eu utilizava antigamente. Olha como fica muito bonito. E um detalhe para o paisagismo, eu vou ser repetitivo em falar do paisagismo dessa casa. Porque na fachada, na área de piscina e também na sala, a gente consegue perceber ele invadindo aqui e trazendo uma harmonia muito grande com a arquitetura utilizada aqui dentro. Nós temos esse belo living aqui, uma sala de TV ampla. Tem ali uma lareira também e traz muito aconchego, muito uma cara de campo para essa casa. Uma casa que pode ser tanto para veraneio quanto para moradia. Porque ela tem todos os ambientes integrados e é completa. Esse living, ele vem no pé direito duplo. E lá no teto a gente consegue ver os cortes do telhado, que ficou incrível, com forro em madeira. No andar de cima aqui, a gente tem um mezanino. Um mezanino ótimo, um tamanho perfeito para você utilizar como uma biblioteca, um home office, uma sala de estudo. Voltando aqui para a área do living, que a gente tem o espaço de sala de jantar, é possível observar que tudo é conectado. A área da piscina, aqui a área de TV, a parte da cozinha e a parte da área gourmet. Muito inteligente o uso do espaço. Aqui são 315 metros de área construída e um terreno de 700. Só que eu costumo dizer o seguinte, o terreno vai até onde o nosso olho enxerga. Julião sabe disso. E olha que vista incrível que nós temos aqui para as montanhas, para a Serra do Japi, para o condomínio Campo Santo Antônio 1. Nós estamos no 2. Por que a gente tem essa vista? Porque aqui do lado não é uma casa, é uma área verde. Então a gente consegue ter esse horizonte que vai até lá longe e traz muita privacidade. Toda a área de piscina, toda a área de lazer ficou virada para essa lateral. Isso é perfeito no uso diário. Aproveitar que eu já estou aqui e mostrar para vocês a área gourmet. Primeira cozinha né Julião? Vamos para a cozinha primeiro. É tudo conectado, fica fácil. Nós temos aqui a cozinha toda em madeira, parte da marcenaria e na cor de madeira. Fazendo total sentido aqui com a casa. Um contraste legal, que acho que aqui é um espaço bonito para a gente poder fazer essa comparação. É do tipo de piso que foi utilizado aqui todo no concreto, no contraste com a madeira. Olha como fica legal. Aqui nós temos uma dispensa. A área de serviço a gente não fez a gravação, porque ela está sendo utilizada. Mas em breve a gente vai ter fotos no nosso link para vocês. E aqui a parte da cozinha entra uma iluminação natural muito boa. Por conta desse cachilho que tem aqui. Entra uma luz natural excelente. E já se conecta aqui com o que? Com a área gourmet. E a área gourmet consegue conversar com toda a área social de sala e também com a área de cozinha. Uma bela bancada aqui. Quem gosta de pizza? Forno de pizza. Olha que forno de pizza bonito, Julião. Legal, né? Você gosta de pizza? Eu gosto de pizza marguerita. Marguerita. Eu gosto de pizza marguerita também. Eu acho que fazer uma pizza napolitana aqui vai ficar sensacional. Essa bancada é muito boa. Temos a pia aqui. Um detalhe, Julião. Mostra aqui. Olha que torneira diferente. Essa torneira não é articulada. Ela é um desenho mais clássico. Muito bonito. Agora nós estamos aqui na área gourmet. Olha como é ampla. E olha como cabe um mobiliário grande. A gente tem essa mesa redonda. Família toda vai poder se reunir aqui para a ceia. E ainda sobra muito espaço. Aproveitar que estamos aqui. Mostrar essa lateral. E aqui nós temos um outro acesso. Que não é pela garagem, mas também é pela fachada. Que vem direto para a área gourmet. E olha que legal aqui, Julião. Olha que caminho diferente. A criançada vai adorar passar por aqui para poder entrar na casa e ir direto para a área gourmet. Aqui tem um banheiro que atende a área de piscina. Mais uma jabuticabeira. Mais uma jabuticabeira. E olha essa horta. Julião. Que diferente, hein? É uma horta que está em uma banheira antiga. Eu achei sensacional isso. Eu adorei a ideia. Faz total sentido com a arquitetura da casa. E muito criativa a ideia. Todo esse cachilho aqui. Ele corre se escondendo aqui atrás da área gourmet. Ficando todo esse espaço conectado. Ou seja, você consegue criar aqui uma varanda externa para toda a área gourmet. O que é incrível. E a gente já vem aqui para a área de piscina com todo esse deck em madeira. Olha que legal. Tem o espaço da prainha. Olha, o sol apareceu bem agora. Que beleza, hein, Julião? Que beleza. Essa é a vantagem do interior. Mesmo com um monte de queimada acontecendo, a gente consegue ainda ter vista e ter um céu azul. E a piscina, olha que linda que ela ficou aqui. Tem uma raia para nado. Ela tem iluminação. Uma das coisas mais incríveis é que ela é aquecida. Eu posso falar para vocês. Quando você tem uma piscina aquecida, o uso dela se torna muito maior. Você usa muito mais a piscina. Usa muito mais a área de lazer da casa. Não se torna apenas um lugar para você apreciar a vista. Mas também para você usar. E aqui a gente consegue ter isso na sua totalidade. Com toda essa vista para as montanhas. E o legal é que aqui essa área de piscina ainda ficou esse espaço de gramado. Perfeito para um pula-pula da criançada. Criar um espaço de fogo de chão. E a casa, ela é uma casa compacta. E o legal disso é que fica tudo conectado. Aqui nós já temos todas as suítes voltadas para a área da piscina. E voltadas para a vista. Então isso se torna incrível. E aqui na parte das suítes. Temos aqui todo esse beiral que ele é um pouco mais estendido. Que traz um pouco mais de sombra para os quartos. Ficando com uma temperatura mais agradável. Sem perder a iluminação. Que é muito importante ter em áreas das suítes. Aqui estão as três suítes. Que eu vou mostrar agora para vocês. Antes Julião. Vou mostrar com mais detalhe. Esse jardim de inverno. Que tem entre a sala, a área gourmet e também os quartos. E agora eu vou mostrar para vocês as suítes. São três suítes completas aqui nessa casa. Agora olha o caminho do hall das suítes. Olha que legal. Julião, mostra o teto de vidro. Veja que diferente. Toda a mata tomou conta. Assim, eu estou me sentindo numa casa cor. Porque é um ambiente extremamente diferente, confortável. E que tem aqui a presença do verde, do vidro. Sensacional. Aqui através desse corredor a gente acessa as três suítes da casa. Primeiro eu vou mostrar aqui a primeira suíte para vocês. Novamente a madeira se faz presente. Fazendo todo sentido. Toda a parte de piso também é em madeira. Muito aconchegante esse quarto. Suíte completa. Aqui a segunda suíte. É uma suíte praticamente espelhada a primeira. Muito parecida. Também com um banheiro confortável. E um espaço muito bom. Agora vou mostrar para vocês aqui a suíte master. A suíte que é completa. Com closet. Um banheiro ótimo. E aqui o acesso para a piscina é um pouco diferente. Tem uma porta. E também tem a janela com vista para a piscina. Olha que casa diferente que a gente apresentou hoje para vocês. Eu gostei muito de trazer para vocês. Uma casa com uma arquitetura. Que tem a presença de materiais muito nobres. Muita madeira. Um telhado diferente. A opção do piso também. Gostei demais. Se você quer ter essa casa exclusiva. Entre em contato com a gente aqui no link. Que os nossos corretores vão atendê-lo ou atendê-la. E olha. Deixa eu falar um negócio sério. Vocês estão direto aí no YouTube. Perguntando de algumas casas que elas são vendidas muito rápidas. Esse é um exemplo de casa que vai ser vendida rápida. Porque ela é uma casa exclusiva. É uma casa que tem autenticidade. E eu gostei demais. Então entre em contato já com a gente. O Clima Soca Brokers está na área.